Estamos no último dia do nosso mundo de Kimetsu no Yaba Demon Slayer Depende muito da forma que vocês falam, né? E eu quero falar pra vocês que atualmente eu já tô bem poderoso Até porque eu sou um Oni Slayer, né? Eu não sei como posso explicar isso Mas eu consigo usar aqui as Demon Art, né? Até porque eu sou um Oni E eu também conquistei o Sol, galera Eu tenho o Sol conquistado por conta da minha Mentirinha do Sol E olha isso, eu consigo ativar duas marcas Que no caso é a marca do Caçador e a marca do Iorite Tanto que eu arrisco a dizer que eu sou a pessoa mais forte de todo o servidor Mas isso não vem ao caso Como hoje é o último dia, eu tenho vários objetivos pra fazer E eu vou falar algum deles pra vocês O primeiro deles é eu conseguir encontrar a Nezuko pra tá pegando a Demon Art dela Pois a Demon Art da Nezuko dá muito dano em Oni O meu segundo objetivo é eu me reunir com meus amigos pra fazer o Pablo voltar a ser um Slayer Até porque eu só me transformei em um Oni pra conseguir fazer o Pablo voltar a ser Slayer Mas diferente dele, eu sou um Oni do bem, tanto que eu consegui dominar o Sol E o meu terceiro objetivo é conseguir a espada original do Sol Que no caso é a espada do Iorite Ou seja, é trabalho pra um caramba Vai ser muito difícil conseguir tudo isso Mas como o dia de hoje vai ser longo né Vamos parar de enrolação galera Até porque eu tenho que encontrar o Pablo rápido Porque eu tenho que encontrar o Pablo rápido Atualmente estamos no dia 90 do Minecraft E eu não sei se vocês sabem disso né Mas o Iorite só aparece no dia 99 E até eu conseguir encontrar o Pablo Trocar ideia com ele Fazer uma estratégia pra fazer ele voltar a ser Slayer Encontrar uma Nezuko e pegar a Demon Art dela Eu tenho certeza que vai demorar alguns dias E é por isso que eu tô com um pouco de pressa Mas eu já vou encontrar com o Pablo Até porque eu marquei um lugar de encontro com ele Que no caso é essa casinha que tá aqui na frente Essa casinha de Oni é o local que eu marquei de me encontrar com o Pablo Manda áudio deixa eu ver se tem saudade Ah cara Não tudo bem que essa música é muito boa Então eu vou defender o seu gosto tá ligado Mas assim cara não precisava me teleportar E aí como você tá Pablo? Eu tô bem e você tá bem mano? Eu posso te mostrar uma coisa? Claro que pode Hoje é meu dia alegre Pode mostrar Então ele é? Toma Essa é minha Demon Art Tanto que não vai dar muito dano em você Não vai dar dano em você Porque você também é um Oni Tá ligado? Ah mas foi pouco dano né Pelo amor de Deus Quer ver a diferença de uma respiração do sol cara? Vai vai Tá Ó a respiração do sol Morri 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 Tá bom tá bom morri Mentira tô vendo sua vida cara Eu usei a mais fraca ainda seu mentiroso Mas o Crazy se liga Hoje o meu objetivo é transformar outro Hashira em Oni Outro? Eu já transformei ele Que é o Golden Você transformou o Golden em Oni também? Sim porque ele queria ficar forte E bom Ai ai Ele veio peijar pra mim mano Porque eu derrotei ele duas vezes Derrotei o Mano Ebert Só você que né A gente se aliou então ficou bem forte É sim Então quer dizer que agora somos três então É somos três E bom Eu acho que nessa altura do campeonato Posso falar o meu real bestilho pra você mano Pode falar meu mano Tô só ouvindo Eu Você E o Golden Contra o Ebert Ele literalmente não vai clicar E nisso Vai ser literalmente o que? A gente vai acabar com o Ebert E acabou Literalmente vai ficar nós quatro ali Tá eu tenho uma estratégia então em cima disso cara Não Fala aí pra mim Cara a gente pode marcar um ataque na vila mano Um ataque na vila? Aham Ó vamos fazer assim Ai é isso que eu gosto Você sabe o que que nasce no dia 99 e no dia 100 né? Sim ó Sei com certeza O Iorite Então vamos esperar Quando chegar no dia 101 a gente faz o ataque Porque não tem como a gente dar conta do Iorite né? Você sabe disso É realmente 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 Fecha aí Não eu concordo plenamente com você mano Então no dia 101 101 É É o tempo de nós ficar forte Já tá no dia 91 ou 92 Não sei Não fechou Não pra mim tudo bem Galera Eu acho que o meu primeiro plano deu certo Por quê? Porque creio eu que eu consegui enganar o Pablo mano Só que eu vi que ele tá muito forte 440 de vida mano E o Golden se tornou Oni Ou seja Agora vai ficar um pouco mais difícil A gente vai ter que lutar contra dois Oni cara É bom também tomar um pouco de sangue Pra ver o quanto de vida eu chego Tá ligado? Tá bom Vou ter que retornar agora a vila né? E a vila não fica tão longe Então vai ser bem de boa pra encontrar a vila Tá Agora é só encontrar A rapaziada né Até porque deve estar todo mundo por aqui Vixe Vixe Os caras explodiram minha casa mano Nossa Que vacilo velho Mano Por que toda série Minha casa é explodida Tá ligado? Todos os 100 dias Minha casa é explodida Cara Que isso Quem explodiu minha casa Ah mano Qual a necessidade de fazer isso cara Qual a necessidade de explodir minha casa mano Já tem um mini-ante aqui Ô ô ô ô Ô meu parceiro Opa E aí Mano Por que que aconteceu com a minha casa? Você sabe de alguma coisa? Que casa Que casa Que casa Agora É mais desentendido Essa daqui né Eu tinha que derrotar esse bicho aqui antes Sai daqui Ai Ô me perdoa mano Calma Eu nem sabia que você podia me atingir Cara Nem eu sabia disso Mas assim Mano Trouxe Calma aí Calma aí Calma aí Não Não Agora que eu reparei Você tá com um negócio de Oni nas costas Então Boas e novas Tá ligado? Boas e novas Oni Boni 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 Calma aí Amigo Calma aí Não mas eu já tava até suspeitando Eu até cheguei a comentar aqui sozinho Que eu achava que você tinha virado Oni Porque o Pablo tava com sua espada Com a minha espada? É Da lua lá Que você tava usando Cara Que conclusão mais boba né Porque ele simplesmente poderia derrotar um Coco Chip E pegar a minha espada Você não concorda? Não porque ele chegou e falou Olha com a espada de quem que eu tô Aí eu pensei Que ele encontrou com o Crazy Logo ele pegou a espada dele né Tá Foi lógica Não é Foi lógica Foi lógica Você lembra que eu tinha falado pra você confiar em mim? Sim Então O que mano? Pô Vai virar Oni velho É que tipo assim cara Cadê o Sol? Putz mano Eu quero comprovar que eu sou Oni bom Porque eu conquistei o Sol Tá ligado? E o porquê eu me tornei Oni Isso é simples cara Eu vou te passar a estratégia mano Aqui no mod Tem um negócio chamado Cura de Oni E você é a única pessoa que pode fazer isso Tá ligado? Eu tô escrevendo até errado Cura? Como é que é o nome? Como é que é o nome disso? Cara eu não sei Mas se você for mexendo nos negócios do mod mesmo Deixa eu tentar achar Tem um negócio chamado Eu achei Achei Achou? Aham Então Só você Só quem é Slayer Pode fazer essa cura Quem é Oni não consegue Tá ligado? E eu não sei se você já encontrou o Golden Mas ele se tornou Oni por poder Tá ligado? E ele se uniu ao Pablo Caraca mano Nem a pau Então Calma aí Eu sou o único humano nesse negócio Eu sou meio a meio né Até porque eu tenho a minha marca ainda cara É É verdade Então O porquê eu tô falando isso daqui pra você Porque eu entre aspas Enganei o Pablo Hum Entendo Como eu sabia que viria dois Ai Ai que susto velho É eu odeio esse bicho Então Como eu sabia que Os dois iam atacar aqui Eu descobri Eu meio que quero fazer Nóis ficar na frente mano Ah boa E se eu fazer essa medicina Olha tem duas Tem duas opções aqui Eu faço a medicina Eu faço o negócio de destruir células aqui hein Não a medicina pelo amor de Deus Sabe por que a medicina? Porque eu sei até o dia que eles vão atacar meu parceiro E aí mano Que dia Tem quanto tempo Fazer a cura pra negócio que é difícil véi Mano ó Deixa eu ver aqui certinho A gente tá no dia 90 ainda Então a gente vai ter 11 dias do Minecraft cara No dia 101 eles vão me atacar Ah beleza Ah tá de boa E sabe por que o dia 101? Então ele é? É E aí papi Ah para de gastar mano ó É porque no dia 100 nasce Orit mano No 99 e 100 Esqueceu? Ah é mesmo véi Se eles são Onis Hum interessante A gente pode ter ajudinha né Hum então Do Yoriti Então Então Eu vou tentar achar Aquela médica lá Até esqueci o nome dela agora Porque ela deve Ela deve ter alguma coisa Sobre uma escura e tal Cara na casa dela Na casa dela Se você encontrar a casa dela no mod Tem a casa dela Você já consegue pegar tudo pra fazer o Crash É só você fazer o Crash Tá ligado? Ah perfeito véi Então é bom que eu te avisei isso Mas eu ainda nem vi o Golden cara Queria confirmar se ele realmente virou Oni Ou se o Pablo tá mentindo Até porque a gente não pode confiar no Pablo né mano É verdade E você já chegou a ver o Golden? Mano Só pelo mapa mesmo Agora há pouco ele tava passando por ali Tá ligado? Cara Então sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ó para você ver que eu não tô mentindo Eu vou atrás de uma Nesco Só que infelizmente eu vou ter que derrotar a Nesco Para pegar a Kekijutsu dela mano Aí o cara já tá sendo controverso né mano Mano É porque você sabe que a Kekijutsu da Nesco É a mais forte contra o Oni né Sei Sei E se eu for lutar contra o Oni O que eu tenho que conseguir? Tá O Kekijutsu da Nesco Faz sentido cara Faz sentido Tá bom Eu vou confiar nessa parte Mas vamos ver De qualquer forma eu vou pegar Oh Falando nisso Eu vou pegar três mesmo Que aí eu taca ela no seu E cumpri o calção Vou tentar fazer ela destruir célula Tá bom É bom É você já Vem cuja minha espada nela Que eu quero ver É verdade né mano Mas assim cara Eu sei que você já encontrou a Nesco A prova disso As suas espadas encantadas Cortam a regeneração Certo? Exato Exato Então Bom Eu vou ser mais experiente Você sabe aonde a Nesco nasce O dia O bioma Porque eu não vi ela até hoje no mod Mano pra ser sincero Eu só vi ela em bioma plano até agora E tem horário? Ela costuma spawn De noite né Porque ela é unido De noite? Mas é só de noite que ela spawna Nossa E ela costuma spawnar perto desses Randonzinho Que usa a roupa da coração Ah Tipo os Slayersinho né mano Isso Que não são de classe especial Ela costuma andar sempre perto deles Ah não Pode crer velho É isso que eu vou fazer Olha em vila De bioma plano E em bioma plano Demorou então Eu vou atrás a Nesco Pode crer? Beleza então Bom eu vou indo atrás lá da cura E qualquer coisa a gente se fala É nóis Tamo junto meu cria Nossa galera Finalmente encontrei a Nesco Mano Que demora velho Só tem que tomar cuidado Pra esses bichos não querem me atacar É Eles vinham me atacar mano Eu sabia disso Mas é só derrotar eles aqui Eles é bem fraquinho Beleza Derrotei todos infelizmente E cadê a Nesco? Agora tem que derrotar a Nesco Cara Ela tá por aqui Tá Tem que achar a Nesco Sai bicho Beleza Eu acho que encontrei Nossa encontrei a Nesco Ai derrotei Não não derrotei não Beleza derrotei Boa Galera mas foi fácil Até demais cara Que esquisito mano Eu acho que eu tenho que encontrar a Nesco Pra também cantar minhas espadas Até porque eu não sou bobo Mas vamos ver se eu encontrei Ah Olha aqui ó Dois de ataque Ela é mais fraca de ataque Mas o dano disso daqui em um Oni Galera É um dano absurdo mano Isso daqui é um dano absurdo Fora que esse ataque cura o Slayer Quem foi Slayer Esse ataque cura Tá ligado? Bom Eu só preciso encontrar a Nesco E pelo que eu vi Olha Tô upando como Oni cara Credo Mas pelo que eu vi Ela fica realmente se spawnando Em lugares assim Em lugares tranquilos Onde tem bastante Slayer Mas o problema é Estamos já no dia 92 Ou seja Já se passou dois dias Pra eu encontrar a Nesco E se demorar mais dois dias Pra encontrar ela Galera Deu ruim total mano Deu ruim total Cara Eu só preciso encontrar a Nesco Quero ver se você tem a sorte De encontrar outra por aqui mano O Everett falou que você encontrou Várias dela Ih Tá ficando de dia Tá ficando de dia galera Eu acho que agora deu ruim mano Eu acho que agora deu ruim É Eu acho que eu só indo encontrar uma Nesco Eu quero ver Eu quero testar esse dano aqui Nossa Nossa Que isso Que isso Olha o dano Mano Mano Esse bicho aqui é o Nino é É o Demon Olha isso Olha isso Cara Ó o Mano Bizarro 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 O dano disso daqui O Moni Nossa Pelo amor de Deus Absurdo cara Simplesmente absurdo Esse dano cara Se eu encontrasse o Tanesco Seria perfeito mano Mas já estamos aqui No dia 93 agora Tá amanhecendo E vamos pro dia 93 Eu acho que já é bom Esperar mais 6 dias Encontrar o Iorite mano Logo logo vai vir o Iorite Ele já começa a vir no 99 E já pegar A espada do Iorite Aí eu acho que eu vou ficar Perfeito pro PVP final E também ter a sorte do Everton Encontrar o negócio dele né Até porque Não adianta nada Eu ter aqui Eu ter a Demo Art da Nesco Ter tudo mais forte E a gente não tiver a cura né Até porque Tudo bem que eu não tenho problema Eu ficar com Moni Até porque eu dominei o Sol Eu não tomo dano Eu não preciso ficar tomando sangue Eu tô bem de boa Mas a gente tem que curar O resto da tropa né mano A tropa aí Tá coida pro poder Mas agora eu tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês galera Vocês acham que eu consigo vencer Esse PVP final Do jeito que eu tô mano Demo Art da Nesco Que é Vocês viram que é um bizarro O dano contra o Ni E também a respiração do Sol Cara Se eu conseguir Explorar o Iorite Já era Já era Não tem o que fazer mano Vou tá um absurdo mano Só que agora Resta a gente esperar Ter a sorte de encontrar o Manesco E esperar também O dia 99 mano Pra começar a nascer Iorite Galera Estamos no dia 99 Porém Temos um mini probleminha Que já foi solucionado De jeito algum Eu tava conseguindo encontrar o Iorite Até que eu recebi Essas mensagens no Whatsapp Ou seja O Ebert conseguiu achar o Iorite É por isso que a gente marcou né De se encontrar por aqui E eu já tô vendo o miniante Meu Deus Ebert Oi Ele tá aí Ele é forte Mano Muito Muito Eu tô com medo E olha que eu sou humano Cara Cara Como você é Slayer Eu já vou falar pra você E pra cima primeiro Pode ser Beleza Beleza Mas eu acho que eu não vou conseguir Assistir não Vou tentar Vai lutando aí Que eu vou ativando aqui A minha marca As duas marcas ativadas Cara Ele é forte Calma Tô chegando Tô chegando Tô chegando Meu parceiro Mano Eu não dou dano nele Calma A gente vai dar dano nele Nossa É bater e correr mesmo É bater e correr mesmo Cara Eu vou ter que usar a Demoarte Da Nesco Pra regenerar mano O Ebert Eu acho Alguma coisa Eu vou ter que comer a carne de humano Desculpa cara Que nojo Ele não fez a regenerar mano Mas assim Eu fico Eu fico resistente um pouco Como ele funciona Mano Quanto mais a gente bate nele Ele vai perdendo a defesa Peguei um bagulho da Nesco Peguei um bagulho da Nesco Vai 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 Tá mostrando Tá mostrando o ícone Eu não tô tomando dano Boa 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 Vai então Eu fico um tempo sem tomar dano Fico um tempo sem tomar dano Ele tá morrendo Vai Cadê ele Mano A gente derrotou ele É sério Mano mentira Nossa velho Eu falei velho A defesa dele Ela vai abaixando Conforme a gente bate Só que tem um problema Acho que foi você que derrotou mano Pior que veio um negocinho pra mim É porque eu não peguei Foi você que derrotou Mano Eu participei da luta pouco Então mano Caraca A Nesco me salvou doido Meu Deus velho Nossa eu quase morri Não eu também Eu também Você tá doido Ele é muito forte cara Mas e aí Você pegou esse paro do Iorichi mano Mano eu tenho que conferir aqui no meu inventário Porque o Hotball tava cheio Caraca velho Peguei Mano Dropa Deixa comigo por favor mano Ah mano Será que eu deixo velho Eu te dropo outra do sol Tô tomando dano aqui mano Caraca Pronto Derrotei aqui o Sanemi Acabei de derrotar o Iorichi E o Sanemi Que ia arrumar a trita comigo Pode isso cara Ah mano Desse jeito não é Esses Hashira aí Mano é o Hashira né velho É meia tropa Meia tropa Mas então Crazy Que isso Eu posso te fazer um teste Que teste Nossa eu tô tomando dano É que eu acho que isso daqui Regenera mano Então tipo Eita O que Olha pra ela Encantou Aham Por que Você usou a técnica É verdade Eu usei a técnica Nossa Além de regenerar a vida de Slayer Ou Herbert Isso daqui encanta Deixa eu ficar com essa espada mano Por favor Encanta essa daqui também cara Calma aí Deixa eu só testar uma coisa O que Não encantou Não encantou Vai encantar agora Você gostou né A Neso quer mostrar Mas que isso Herbert Eu tô com esse barato Iorichi mano Eu tô com essa da Iorichi Você me empresta essa daqui Eu empresto com certeza Vamos nós dois com a respiração do sol cara Então vambora mano Vambora E os Onis Inclusive Consegui os frasquinhos Beleza Conseguiu Consegui aqui Deixa eu ver Então Os Onis iam atacar no dia 101 Já no dia 99 cara Caraca tá quase chegando então Eu acho que já é bom nós ir pra vila hein Nossa vambora mano Caraca Bom Galera Dos nossos objetivos mano A gente já conseguiu A demo art da Nesco Que regenera a vida de Slayers E também canto de espada Conseguimos a espada do Iorichi Se bem que foi mais o Herbert do que eu Mas conseguimos a espada do Iorichi E só falta o nosso último objetivo Que no caso é transformar todo mundo em Slayer novamente E é óbvio que isso daqui a gente vai conseguir fazer né Então até porque o Everton já tá voltando pra vila E vamos botar tudo pra quebrar É isso E aí Crazy Tá pronto? Cara eu já deixei tudo programado pra gente acabar Tanto que eu derrotei o Iorichi Olha a espada dele aqui na minha mão Derrotei só pra ele não vir atrapalhar mano Tô vendo Mas tá É do Rengoku? Ô Golden Você tá falando dentro do armário cara? Tô falando da Quaroa parceiro? Mas é dele é do Rengoku não papai Mano essa daqui era o Rengoku? E essa daqui? Ah esse daí é fio papai Mas o Golden que que é isso aí no seu olho mano? É É Pó Tá ligado Se os olhos não veem o Golden não sente Mano você acha que isso aí tá estiloso? Oxi A nossa life bonitão Não não Coloca 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 Apaseada Eu acho que tá na hora? Calma Calma E aí maninho? E aí maninho o que é doido? É nada Olha quem é esse É nada Oi Ebert Ebert Agora vamos Calma aí Toma Beleza Qualquer coisa eu te curo Qualquer coisa eu te curo Beleza A gente vai ter que fazer algo Ebert Pra juntar todos eles Inclusive eu Pra conseguir usar a cura mano Ai A cura vai demorar um minuto no chão Então você tem que entrar no alcance dela nesse tempo Demorou Beleza Vamos tentar atrair eles pra um lugar mais reto Vamos pro meio da vila Vamos 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 Nossa Pior que eles tão focando em peso em mim Cara Eu ainda não ativei minha marca do Iorite Cara Eu tava com medo de atingir você mano Não Tá de boa Tá de boa Pode ir Pode ativar Pode ativar Pode ativar Pode ativar Eu vou ativar Marca do Iorite ativada meu mano Cadê eles? Não sei Acho que eles foram te pegar aí Vem pra cá Aqui tá aqui Tá aqui todo mundo comigo Toma Demo art da Nossa Demo art da Nes Caraca Eu tô virando um no bro Pelão Ebert Cai aqui no buraco que o Pablo fez Que buraco velho Ah Dá explosão Eu tô sozinho mano Eu preciso de ajuda Não tô aqui Tô aqui Eu tô atrás de vocês Beleza Toma Mano Ó a Nes Arrebentando a boca do balão cara Nossa É meia chance de vingança contra o Pablo Beleza Perfeito Cadê o Golden? O Golden sumiu Não sei onde que ele foi Mano Eu tô tomando muito fogo Ah ele tá batendo o C agora velho Cara Eu vou ter que levar ele pra longe Eu tô tomando muito dano cara Nossa Eu tô batendo muito no Pablo velho Beleza Regenera 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 Caraca Esse negócio da Nes Que é muito útil Nossa Quem tá tocando essa bosta velho Beleza É o Pablo mano Com certeza é o Pablo Nossa Pior que é ele mesmo Com certeza seria o Pablo O Pablo tá com pouca vida Vamos deixar eles com menos vida possível O Golden tá cheia mano Ele tava fugindo do PVP cara Pois é Tenta pegar ele O Pablo tá com metade Isso já tá bom Beleza Vou usar então a respiração do sol mano Usa Usa Porque a sua espada tá encantada Eles já não vão regenerar Eu tô muito minhado meu doido Me salva aqui cara O nível que eu tô minhado Beleza Eu tô indo O Golden O Golden já tá com pouca vida velho Vamos tentar unir eles agora Tá Tentar unir Calma aí Calma aí Seventinha agora Vai 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 Toma Nossa senhora Nossa senhora Ai Cadê Vem aqui Vem aqui pra frente da casa do Pablo Tá 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 Beleza Beleza Vou tentar Vou tentar Eu acho que se eu ficar aqui no meio Eu consigo atrair todo mundo Beleza Vem 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 O Golden já tá aqui Beleza Tá o Pablo aqui também Tá os três aqui Tá os três aqui Ah mano Pronto Taquei Vem aqui Jogou a cura Jogou a cura Joguei Joguei Beleza Beleza Entrei 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 Cara eu acho que eu já tô sentindo minha força caindo mano Beleza Isso é um bom sinal Eu vi os três entrando Eu não tô regenerando tanto mais não Ebert Eu tô com medo Ô o Pablo caiu O Pablo caiu Eu não tô regenerando tanto não Caraca O que que tá acontecendo comigo Cara o que que tá acontecendo Será que eu voltei ao normal Acordei Oi Tá de boa o mano Mano 100% humano Vou tirar minha máscara Olha aqui ó Caraca véi Ah GG mano Eu cê tá 40 de vida Então tá bom Eu levantei É o único sensato aqui né Cadê o óculos do Golden Eu não entendi nada Mas levanta aí Golden Nossa quem destruiu minha vila mano É quem destruiu a vila né Ô babaca Quem foi infeliz Esse cara véi Ô mas o que que cês tão falando Mano Ô Você virou nisso Você não perdeu a memória não Eu perdi sim Eu só lembro que eu tava comendo pizza Alguém lembra da minha pizza Cadê minha pizza mano Tá rapaziada Agora a pergunta é básica Você Vagabundo Quem mais seria Eu vou até deixar esse trabalho pra você Falou galera Não quero mais ver esse servidor Nunca mais Nunca mais Esse foi o nosso 100 dias Em que medo Isso não é a badé meu slayer